Música Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês Copiando o make da gringa E eu aposto que se você rolando Sua timeline já viu Essa gringa aqui, mara gente Que é a Ellari Eu acompanho ela há muito tempo Aqui no Youtube, lá no Instagram E pensando nisso, eu resolvi copiar Uma maquiagem dela E é esse passo a passo Eu espero muito que vocês gostem de conferir Já comente aqui embaixo se você gostou da ideia, tá bom? E é isso gente, então se você quer conferir esse passo a passo Copiando o make da gringa É só continuar assistindo o vídeo Então bora começar a reproduzir Essa maquiagem aqui ó Lacradora da gringa Então gente, eu vou seguir o passo a passo Eu vou olhando aqui, vou acompanhando No caso eu já fiz um lado, que eu não sou boba nem nada A gente tem que praticar aqui o negócio Então eu já fiz um lado e vou reproduzir o outro lado junto com vocês É água? Não, bebe água para hidratar a sua pele Tá gelado E aí o primeiro passo eu vou aplicar Esse primer, um fixador de sombras Na verdade ele é como se fosse um corretivo Ele tem um pouquinho de cor E aí eu aplico aqui por toda a minha pálpebra E aí eu vou usar essa minha paleta Da Catherine Hill Que ela é maravilhosa, ela é muito coringa Gente, eu amo essa paleta E vou começar com essa sombra coral Que ela começa o tutorial fazendo um esfumado assim no côncavo E é uma sombra coral opaca E aí ela esfuma bastante Esfuma toda a pálpebra Ela também tem a pálpebra bem Espaçada Espaçada? Espaçada existe essa palavra? Com bastante espaço Ela tem a pálpebra que dá para fazer esse esfumado bem bonitão Eu gosto muito do estilo das maquiagens dela Porque é aquele esfumado com degradê de cores Então eu curto bastante esse estilo de maquiagem E agora a próxima sombra que eu vou usar Vai ser essa sombra vermelha Com um pincel assim de precisão É um pincel de sombra Porém ele é um pouco mais firme Que aí eu vou fazer um esfumado Bem aqui no meu côncavo Que foi o que ela fez no passo a passo, né? Que eu vi aqui No caso ela estava usando um pincel fofinho Só que ele era menor E aí para não correr o risco de esfumar E ficar tudo misturado Eu vou usar esse pincel aqui E aí eu vou fazer um esfumado aqui, ó Marcando bem o meu côncavo Com a sombra vermelha E aí, Zé? Será que está ficando igual? Será? Me conta aqui embaixo Se você está achando que está ficando igual também Já deixa aquele gostei, né? Porque no caso aqui a gente está só no começo Só no esfumado Mas eu gostei bastante desses olhos, ó Curti E agora o próximo passo Que ela fez aqui no passo a passo Ela usou uma sombra cintilante Se eu não me engano Com esse tom de coral Vermelho E aí eu vou usar a minha palheta da Huda Beauty E aí pelo que eu entendi aqui do meu inglês Ela vem com um primer Um fixador No caso, para poder potencializar ainda mais a sombra Eu vou usar esse primer aqui da MAC Vou espirrar assim no pincel E vou usar essa sombra Mara da palheta da Huda Beauty E aí aqui no início ela aplicou uma sombra coral Uma sombra mais clara do que esse vermelho Eu vou usar essa daqui Cintilante também da palheta da Huda Que é um alaranjado Vou aplicar aqui no início Para fazer esse degradê de cores Feito isso, agora vamos usar o esfumado Abaixo dos cílios inferiores Volto com a minha palheta da Catherine Hill E aquela sombra vermelha E faço um esfumado aqui, ó Bem rente a raiz dos meus cílios Que foi o que ela fez no passo a passo Porém a sombra dela era um pouco mais alaranjada E aí eu vou fazer então uma misturinha Da sombra marrom Junto com a sombra vermelha E vou fazer esse esfumado aqui abaixo Ah, agora vamos a um detalhe também Não sei se vocês repararam Mas esse canto aqui ele tá um pouquinho mais claro É porque faz essa transição de cores E aí eu usei essa palheta aqui da Ruby Rose É a palheta Be Underfur Com essa sombra aqui Que na palheta ela diz que é uma sombra coral Mas quando eu apliquei Ela ficou um pouco mais clara Ficou assim bem esbranquiçada Então eu vim só com um pouquinho dela E apliquei aqui no meu canto interno Pra poder fazer esse degradê E ficar parecido com a make da gringa, né gente? Porque no caso aqui às vezes tá copiando É apenas uma inspiração Agora vamos num detalhe do glitter aqui Que fez todo o toque também na maquiagem Eu vou usar um fixador Esse fixador da Yes Vou aplicar aqui abaixo, ó Como ela fez no passo a passo Em seguida eu vou aplicar esse glitter da Maxi Love Que demais E agora pra finalizar esses olhos Ela aplicou um lápis preto na linha d'água Coisa que agora eu faço raramente nunca Então eu vou aplicar um pouquinho do lápis preto Ela aplica bem pouquinho também Prontinho, fiz o delineado Eu gosto muito também dos delineados da Hilary Porque ela faz um delineado um pouco mais delicado Não é aquela coisa tão grossa É bem o estilo da maquiagem que eu curto mesmo E agora o próximo passo pra dar aquele tcham Vou aplicar os cílios postiços, né? Que não pode faltar Bom gente, então esse foi o vídeo de hoje Copiando o make da gringa Espero muito que vocês tenham gostado Eu deixei aqui na aba comunidade Pra vocês deixarem sugestões de conteúdo aqui pro canal E uma das sugestões foi reproduzir maquiagem de alguém, né? Então eu trouxe essa gringa Que é Hilary Acho que assim falou o nome dela Que é uma inspiração pra mim Eu sempre acompanho os vídeos dela Faz muito tempo Então como primeira opção De reproduzindo o make da gringa Reproduzindo o make da gringa Eu resolvi trazer esse passo a passo Comente aqui embaixo Quem que vocês querem que eu reproduza a maquiagem Que eu posso vir aqui fazer esse desafio junto com vocês, tá bom? E foi isso, gente Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar aquele gostei Que é muito especial Clica bastante em gostei, tá bom? E se você é novo aqui no canal Se inscreva aqui embaixo Pra não perder vídeos novos E também me acompanhe lá nas redes sociais Que eu tô sempre ligada por lá papiando com vocês Tá bom? E é isso Um beijo E até o próximo vídeo